O ajudante de pedreiro, João Pedro de Oliveira, de 44 anos, foi assassinado com duas facadas deferidas pelo enteado, Jefferson da Silva Anjos, de 31, no último domingo, 30 de setembro. Durante uma discussão na casa da vítima, no bairro Tancredo Neves, Jefferson feriu João na barriga, que não resistiu e morreu no pronto-socorro Platão Araújo. Aí disse que ele estava jantando, né? Aí disse que o meu irmão colocou um peixe dentro do prato dele, disse que ele pegou o peixe e jogou o peixe no lixo. Diz que ele falou que não era para ele fazer aquilo, que a mãe dele trabalhava, dava maior altura, né? Para se sustentar e não era para ele fazer aquilo. Aí disse que ele veio para cima do meu irmão, meu irmão disse que empurrou ele, né? Aí disse que ele, quando ele empurrou ele, que ele veio de lá e já foi com a faca na mão, retirou do meu irmão. Segundo os vizinhos, a causa da briga teria sido por um peixe no horário do jantar.